Boa noite a todos, sejam bem-vindos a nossa casa, boa noite aos irmãos internautas que nos acompanham pelo portal espiritismosul.com.br, as nossas palestras são transmitidas ao vivo através desse canal e também agora estão disponíveis no Youtube, no canal do Paz em Jesus. Convido a todos para que possamos serenar os nossos pensamentos, respirarmos profundamente, aquietarmos o Espírito, procurando deixar para trás as atribulações do dia. Elevemos os pensamentos a Deus, a Jesus, unamos-nos em um só sentimento de gratidão, gratidão pela vida, pelas oportunidades que recebemos incessantemente pelo Pai Criador, que nos proporciona todas as oportunidades do entendimento, da compreensão, da evolução. e te rogamos, Pai amado, intuí-nos, inspira-nos a humildade e a sinceridade de abrirmos os nossos corações aos teus ensinamentos e que a partir disso tenhamos mais força para quando sairmos daqui, enfrentarmos as atribulações da vida. Sob o amparo do mentor espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos por aberta a palestra doutrinária desta noite. Que assim seja. No livro Boa Nova, psicografado pelo Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no momento da última ceia, enquanto repercutiam entre os apóstolos as notícias dadas por Jesus sobre as últimas horas, e eles mostravam uma certa incompreensão sobre muitos dos fatos mencionados por Jesus, como, por exemplo, a existência de um traidor entre eles. Quando eles discutiam quem seria o maior, Jesus serenamente pôs os olhos em João, e aí eu vou ler um pequeno trecho e afirma, em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora, entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome do meu Pai. E, detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo, agora um pouco mais em particular. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, são também invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada um firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombreu que pareça. O apóstolo, impressionado, passou a meditar sobre os ensinamentos. Essa é uma curta história, nesse livro fantástico, que narra vários episódios relacionados à passagem do Cristo. Eis que, então, 1857 anos depois desse fato, Allan Kardec codifica a doutrina espírita e publica, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, na medida em que interroga a pléiade de Espíritos de Luz, através de seus médiuns, sobre as mais variadas questões atinentes a Deus, ao Universo, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E, a partir daí, estabelece-se um corpo de conhecimentos, cujos efeitos são de iluminação do ser, de libertação, de preconceitos, de misticismos, de dogmatismos impostos ao longo dos séculos anteriores, e, acima de tudo, efeito de consolo, confirmando sua anunciação por Jesus. Pois em seu nome fala, em seu nome esclarece, em seu nome aprofunda o que antes não poderia ser dito, muito menos explicado, dado o nível de atraso intelectual e moral da humanidade. Hoje, 169 anos depois da codificação, vivemos tempos desafiadores, em que o homem explora o Universo a distâncias inimagináveis, proporciona espantoso avanço tecnológico, mas ainda não consegue o mesmo sucesso no que tange as questões emocionais e afetivas. Esse homem tecnológico não apresenta solução às massas para a problemática da infelicidade, da depressão, do luto, da convivência familiar conflituosa. É neste contexto que a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, proporciona uma nova forma de ver a dor e o sofrimento. Não mais agora como uma punição ou um castigo divino, mas como um estado temporário que tem como por único fim nos ensinar que nós, cada um, é herdeiro de si mesmo, na medida em que colhe os frutos ou os espinhos da boa ou da má semente que cada um planta, nesta ou em existências passadas. quando entendermos e sentirmos a lei de causa e efeito, proporcionaremos a libertação e o consolo a nós próprios e àqueles que nos cercam por consequência. é através do Consolador prometido que entendemos, nos convencemos, aprendemos a sentir que a morte não existe, que a vida continua e que a vida em plenitude acontece no plano espiritual. a vida eterna se passa do outro lado e este estágio em que vivemos agora encarnados neste mundo é o estágio transitório e através do instrumento da reencarnação alternamos as existências entre um plano e outro com a finalidade de evolução, de aprendizado. e essa evolução necessita de duas asas, a do intelecto e a da moralidade. É o Consolador prometido que nos ensina que toda despedida é temporária. Nos dissabores do lar, nas convivências difíceis, talvez a parte mais apertada da porta estreita é o Consolador prometido que nos ensina que esse teste é difícil porque ele ocorre diariamente nos nuances da rotina. E tudo tem uma finalidade. É a finalidade do reajuste porque é no seio familiar em que se reúnem os desafetos do passado que agora precisam aprender a se amar. mas também lá estão as nossas afinidades. Aquelas pessoas queridas que muitas vezes dispensam os conselhos que não queremos ouvir porque elas nos dizem aquilo que nós precisamos de fato e não aquilo que gostaríamos de ouvir. mas são as afinidades que têm por finalidade renovar a nossa coragem, estimular a nossa esperança, muitas vezes até mesmo a renovação da fé. E é através desse reajuste no lar que temos a oportunidade de nos adequar à lei de amor. é o consolador prometido que nos convida para que possamos aprofundar os questionamentos íntimos sobre o que buscamos aqui na casa espírita e se estamos na casa procurando nos adequar à causa espírita. Pois são chegados os tempos em que espera-se de nós que busquemos verdadeiramente saber quem somos em essência. Nossa essência de espíritos imortais criados simples e ignorantes destinados à evolução inseridos nesse contexto de lei de amor, lei de causa e efeito, lei do trabalho, lei do progresso, que busquemos também na medida em que unimos humildade e grandeza nos perguntar o que eu fiz para causar esta dor a mim mesmo? Qual a minha parcela de culpa nesse tormento que agora me aflige? Ou então o que essa dor quer me ensinar a respeito de mim mesmo? É o consolador que nos convida a buscar entender o porquê eu sou o herdeiro de mim mesmo. E aos poucos, com o tempo, com a perseverança, com a dedicação, com o estudo, vamos constatando que este é um convite a compreendermos e até mesmo encararmos o desafio de vivermos no mundo sem sermos possuídos por ele. Ou seja, podemos e devemos nos inserir na lei de progresso moral, intelectual e material, mas sem perder a consciência da realidade de espíritos encarnados, temporariamente encarnados. Que este estágio é o transitório e que a vida em plenitude, a vida eterna, é no plano maior. E o nosso desafio é o do equilíbrio, portanto. e o grande convite a sistematizarmos isso, a adquirirmos esse hábito da pausa frequente e refletirmos profundamente sobre essas questões, nos desligarmos temporariamente desse mundo vistoso, atrativo, sedutor, façamos o exercício sugerido por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, ao final de cada dia, final de cada jornada, interroguemos a nossa consciência sobre as nossas atitudes ao longo do dia, se magoamos alguém, se fizemos algo que outras pessoas reprovariam, ou se fizemos algo que censuraríamos em outra pessoa, ou então, e também, melhor dizendo, que fizéssemos o desafio de tentar imaginar qual seria o nosso estado consencial se fôssemos convidados por Deus a retornar ao plano maior, em que condições conscienciais eu entraria de dever cumprido, ou eu chegaria ainda assolado pela revolta, pela consciência de culpa, pela cobrança do que eu deixei de fazer. estas respostas íntimas cabe a cada um descobrir, e isso se dará somente com muito estudo, muita dedicação e muita disciplina, pois é este o caminho da porta estreita anunciada por Jesus, espinhoso, em que muitas vezes saborearemos a ingratidão, por outras o abandono daqueles que nos são caros, mas que acima de tudo, todas essas vicissitudes são as provações da nossa fé, as provações se estamos realmente realizando algum progresso, são os testes à nossa evolução. Pois é na dificuldade, somente na dificuldade, é que somos testados. E certamente as dores, os sofrimentos, sob a ótica do consolador prometido, são a mola propulsora da evolução espiritual. Certamente chegará um dia distante para todos nós, em que olharemos para o sofrimento em que vivemos hoje, e seremos muito gratos, pois foi o despertador. Foi ali que eu despertei para a minha realidade maior e deixei de me vincular tão fortemente ao mundo objetivo, material, temporário. mas Jesus também disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Este é o convite da casa espírita, melhor, este é o convite da causa espírita. Este é o convite de Jesus, o consolador prometido, que se expressa através, se expressou e continua se expressando através dessa pleia de benfeitores, que são os santos de outras épocas, os anjos também e que para nós também eles aparecem descritos como participantes da codificação, Santo Agostinho, São João Evangelista, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, dentre vários outros. E são estes os intermediários da vontade divina que estão à nossa disposição esperando que nós ergamos os olhos e estendamos as mãos. Era esta a curta mensagem que tínhamos para a noite? Convidamos e comunicamos a todos que a casa, que todo esse caminho, toda essa mensagem, ela pode ser, e assim o é, desvendada por cada um, na medida em que participamos dos grupos de estudos, que participamos das atividades variadas, dos colóquios, dos seminários, dos convidados que vêm de fora para alguns trabalhos, e que todos esses grupos são abertos, não exigem importâncias financeiras, não exigem credenciais e que acolhem com amor a boa vontade de cada um. E a fé precisa ser alicerçada, alicerçada através do estudo, estudo em grupo, onde se alavanca o entendimento e a compreensão. A nossa casa está de braços abertos, porque a causa sempre esteve de braços abertos, da mesma forma que Jesus. Com os pensamentos já elevados a Deus, unamos os nossos corações em torno deste sublime ideal e te rogamos, Pai amado, a coragem, a força, a esperança para nos mantermos afinizados, sintonizados com a esfera do teu amor. Que possamos, Pai, diariamente ter renovado os nossos sentimentos de persistência acima de tudo, que tenhamos claro o nosso objetivo de evoluir, de abarcar com a compreensão dilatada pelos teus ensinamentos, a nossa realidade maior, a transitoriedade da vida aqui e agora, que tenhamos a humildade e a grandeza de abrir os nossos corações ao entendimento do que significa evoluir, que tenhamos a disciplina de promover um estudo íntimo e sincero da questão 919 do livro dos espíritos, buscando incessantemente o autoconhecimento, a fórmula da evolução e a fórmula da prevenção do mal. que possamos através da repetição da disciplina da sinceridade no tentame aprofundar cada vez mais o nosso entendimento e que unidos fraternalmente em torno deste sublime ideal possamos irradiar as mais sinceras energias de amor que contemplem todos aqueles queridos que sofrem vitimados pelo abandono pelo egoísmo pela depressão pelo luto pela convivência familiar conflituosa que possam encontrar nas tuas palavras e nos teus ensinamentos a saída iluminadora a saída libertadora o consolo sob o amparo do mentor espiritual desta casa doutor Bezerra de Menezes vamos